Olá pessoal, o tema da aula de hoje é evolução. Vou procurar traçar um paralelo aí entre os organismos que evoluem biologicamente e programas de computador. Então essa palestra é direcionada também a pessoas da área de informática que tem procurado criar programas de computador que simulam a evolução. Então vejam só, depois eu vou tentar mostrar algumas ideias de como isso poderia funcionar e até que ponto a gente fazer isso teria sentido. Portanto, aí está o meu contato, que é se a minha quiser escrever. E também como a gente vai falar de computação, tem essa figurinha para animar vocês aí. Sempre eu deixo esse aviso em relação às fotos e leituras, de onde eu tirei a apresentação. Vocês deem uma olhada aí. Muitas coisas eu tirei dos slides do professor Fowler, que é uma pessoa que tem trabalhado muito com a evolução de formigas. E com muitas conversas sobre evolução. Então foi uma das pessoas que me levou a ler bastante sobre a evolução. Um agradecimento aí para ele também. E com uns slides até eu vou comentar que foram retirados das apresentações dele. Estão aqui nesse site do SlideShare. Todos os créditos aí desses slides que eu falava são dele. E aqui no currículo lá, que ele colocou todos aí. São mais de 150 apresentações, algumas interessantíssimas. Sobre a evolução humana, se vocês quiserem ler, está explicado lá em quase 300 slides. Tudo o que aconteceu até nós chegarmos, onde a gente chegamos. Algumas leituras sobre a genética tem aqui também. E as outras leituras, à medida que forem aparecendo, eu vou procurar mencionar. Eu vou começar explicando com a seleção artificial, que foi o primeiro tipo de seleção que Darwin descobriu. Depois a gente vai entrar na seleção natural. Então, vocês podem ver que tem uma batalha naval aí no fundo do slide. No ano de 1185, houve uma batalha pelo domínio do Japão. Entre dois clãs, os Minamoto e os Taira. Essa questão da maldade aí, deixem de lado por enquanto. Prestem atenção aqui no que aconteceu na batalha. Os Minamoto, eles venceram os Tairas. E os Tairas, como sempre, quem perde, dançam uma maldição no time vencedor. Então, os Tairas falaram o seguinte. Nossos samurais, eles vão habitar o fundo do mar e vão se transformar em cracas, que são os caranguejos. Quando vocês pescarem e comerem, nós vamos entrar dentro de vocês, os espíritos dos mortos, e vocês vão morrer, serão amaldiçoados. Os Minamoto, que eram pescadores, assim como os Tairas, ficaram um pouco assustados com essa situação. E sempre que eles pescavam, o caranguejo tinha cara, um pouco de samurai. Depois a gente vai ver as fotos. Eles colocavam o caranguejo de volta para o mar. E os caranguejos que não tinham cara de nada, ou não tinham a aparência de samurai, eles pescavam e comiam. Então, vai diminuindo os caranguejos com cara que não tem cara de samurai. E os caranguejos com cara de samurai vão cada vez se reproduzindo mais, originando mais descendentes. Mas, esse fato aconteceu há mais de mil anos, há quase mil anos, e foi um dos primeiros exemplos de seleção artificial. Ou seja, o ser humano escolhendo os caranguejos que ele quer que vivam e os caranguejos que eles não querem que vivam. E aí, como os caranguejos que são colocados de volta ao mar se reproduzem, esses caranguejos com a carinha de samurai acabaram se tornando muito mais comuns do que os caranguejos sem cara de nada. Então, foi o primeiro exemplo de seleção artificial, que depois Darwin ia descrever tão bem esse fenômeno, como pontos. Pontos. Então, aqui é um exemplo notável. E essas ideias eu tirei de uma palestra do Carl Sagan, daquela série antiga do Cosmos. Esse é um caranguejo que eles colocavam de volta ao mar, porque parecia aqui o rostinho de samurai. É um narizinho, a boca, aqui os olhos. Então, esses começaram a se reproduzir mais, e eles já eram assim, só que eles começaram a se reproduzir e originaram muito mais descendentes, eles se tornaram mais comuns. Então, a seleção artificial, a gente vai ver, ela trabalha em toda seleção, isso é importantíssimo, tem incríveis implicações em informática, por exemplo. Toda seleção artificial e natural, ela trabalha com material genético, que já é existente. A única forma de se criar material genético novo, seria a mutação, que a gente vai ver. Aí, um outro samurai, um banquinho, nariz, os olhos, mais um, aqui. E esse aqui, vocês podem ver que são animais pequenos, é notável, semelhança com o rostinho. Então, o homem, ele seleciona o que lhe convém. E isso, a gente poderia pensar também nos programas de computador, por exemplo. Quatro pessoas, cada uma faz o seu programa de computador, e eu decido, com base na performance do computador, do programa, qual é o melhor programa. Isso seria a seleção artificial de programas de computador, com base num critério utilizado pelo homem. Seria interessante pensar, depois a gente vai explicar como funciona a seleção natural, como seria a seleção, como seria a criação de programas de computador, baseados em organismos, como seria a seleção desses programas naturalmente, sem a interferência do homem. Seria somente as máquinas operando. A gente vai voltar a esse tema mais adiante. Bom, agora tem uma questão aqui, que eu usava em aula, que é, sem a gente falar nada sobre evolução, eu vejo como as pessoas pensariam nas respostas para uma série de perguntas aqui, e depois eu posso colocar as respostas que eu dei, que eu penso sobre evolução, sobre essas perguntas. Não necessariamente que eu penso estar certo, e não necessariamente existe uma única resposta para as perguntas de verdadeiro e falso aqui. Mas, em título de brincadeira, isso aqui, até para vocês se familiarizarem com alguns conceitos e o assunto, seriam algumas perguntas bastante interessantes aqui e engraçadas até. Então, vocês poderiam marcar em verdadeiro ou falso para as seguintes perguntas. E eu deixo bem ambíguo aqui algumas coisas, justamente para fazer as pessoas pensarem. A seleção natural, artificial, tem memória? Existe um plano? Existe uma meta? Falando aqui de seleção natural, vamos colocar a seleção natural ali. Artificial, como eu já falei, o homem tem um objetivo quando faz as coisas. Existe uma força principal na evolução para produzir homens, assim como os outros organismos? Ou seja, a evolução trabalha especificamente para produzir homens? Ou o homem é só mais um? Existem muitos organismos que existem. A seleção não favorece o bem planetário. Sempre aqui tem uma afirmação, e depois vocês vão dizer, ah, é verdadeiro ou é falso? Somos acidentes, completamente acidentes. Somos especiais? No futuro, poderíamos voltar a ser quase iguais aos macacos? Numa autópsia de um alienígena, seria provável encontrar um fígado. Essa questão foi colocada por um professor da Federal do Rio de Janeiro, durante uma palestra em Caixa Rua, em 2005, que ele falou sobre evolução. E aí, aproveitei, vou colocar aqui, daqui a pouco eu lembro o nome dele, eu vou referenciar aí na apresentação. Fernando Fernandes. O nome dele. Mais algumas. Se o conceito de vida fosse, está vivo, tudo o que cresce se reproduz? E nas palavras do professor Foller, com sotaque americano, um cristal cresce e se reproduz. A cristal estaria viva? Atualmente, uma fêmea de São Bernardo pode ser considerada uma espécie morfologicamente diferente de um chihuahua macho. Então, pensem na fêmea de São Bernardo ou no chihuahua macho. Estou afirmando que são morfologicamente de dispensas diferentes. Pensem se uma fêmea de São Bernardo poderia ser fecundada por um chihuahua macho e originar descendentes férteis de um chihuahua espécie. A vespa que faz uma casinha de barro é inteligente. Verdadeiro ou falso? Esperta, vespa. A rigor, indivíduos evoluem. Eu, por exemplo, sou um indivíduo. 50 pessoas, seres humanos, são uma população. E populações, formas, espécies. Então, a pergunta grande ou falsa é indivíduos é que evoluem? Populações é que evoluem? Comunidades, várias populações são as que evoluem? Outra questão. No futuro, as invenções humanas, óculos, marcapastos, estarão incorporadas ao corpo humano, serão herdáveis? O comportamento, por exemplo, uma pessoa ser raivosa, uma pessoa ser tímida, é, pode ser herdado. As ideias evoluem. E essa é uma das fronteiras do pensamento da evolução, que afirma que não só os organismos vivos evoluiriam, mas as ideias também conseguiriam ser dadas e transmitidas em descendência. Cada girafa alonga o pescoço para poder pegar as folhas. O alongamento foi passado de geração a geração. Então, as girafas alongam o pescoço. Isso acaba sendo incorporado ao código genético e passado de geração a geração. E é assim que as girafas ficam com o pescoço longo. Verdadeiro ou falso? Agora, vocês pensam e respondem tudo isso. Depois a gente retoma. E agora eu vou falar sobre evolução. E vocês vão ver já que alguns conceitos aí, vocês já vão conseguir responder se é verdadeiro ou falso. Entramos então no assunto. Darwin, em 1859, publicou um livro que se transformou em famoso, né? Se transformou em famoso, que é A Origem das Espécies Através da Seleção Natural. Se vocês quiserem ler tudo sobre evolução, tem esse site aí. Toda a obra do Darwin. Inclusive cartas e mais variados assuntos aí. Darwin era inglês. E era de uma família muito rica. Então, ele estava na dúvida se ia ser sacerdote, ou seria estudar medicina, ou seria estudar línguas. E nessa época da juventude, com seus 18, 19 anos, ele estava muito indeciso. Aí surgiu a oportunidade dele fazer uma expedição que iria mapear a América Latina e outras partes do mundo. E ele pensou que viajando, talvez, durante a viagem, que durou depois de 5 anos, ele conseguiria colocar a certeza na vida do que ele ia fazer. Então, ele saiu de Plymouth, passou por Tenerife, passou pelas Ilhas Canárias, aqui em Camo Verde. Depois, de forma incrível, chegou na Bahia, no sul da Bahia, passou por Salvador, Rio de Janeiro, Montevidéu. Reza a lenda que tomou chimarrão e churrasqueou com os gaúchos aqui. Passou pelo que hoje seriam as Ilhas Malvinas. Depois, pelo Estreito aqui, de Magalhães, se não me falam a memória. Tem um ar tempestuoso. Depois, passou pelo Chile. E aqui, a passagem famosa nas Ilhas Galápagos, sempre procurando estudar geologia e também fazer anotações sobre os organismos vivos que ele encontrou aqui. Ele sempre teve essa dúvida que ele queria responder. De onde que vêm as espécies? Por que existem tantas espécies? O planeta é redondo, ele saiu daqui, em Algoncão, sai do outro lado, na Nova Zelândia, Austrália. Então, ele passou por todos os continentes, excluindo a Ásia e a América do Norte. Então, ele teve uma visão incrível, que hoje em dia, muitas pessoas, com toda a tecnologia, não conseguiram ter, de como é o nosso mundo. E alguns animais foram descritos por Darwin. E esse é o barco, onde ele sofreu muito com enjoos ao longo de toda essa viagem. Foram cinco anos fazendo anotações e observando a natureza, tentando responder a sua pergunta. Aqui tem uma passagem, alguns desenhos que ele fez em Ilhéus, aliás, em Salvador, perto de Salvador, sobre a floresta atlântica, com os promênios. Aqui, uma anotação interessante de suas viagens, que é o esquema da árvore da vida, ou seja, um organismo ancestral originando vários outros organismos. E aqui, uma anotação dos pombos. Ele havia pensado em conversar com os criadores de pombos, para descobrir como eles criavam pombos tão diferentes, produzindo os pombos e selecionando os pombos com as características que eles gostavam. Então, ele era uma pessoa muito inteligente, que conseguiu ligar várias coisas que estavam separadas na cabeça das pessoas. Darwin, então, era um bom observador. Que é a principal característica que eu imagino que um bom cientista deve ter. Sabia observar as coisas e tirar esquemas enunciados a partir do que você está enxergando. Nem sempre isso é fácil. Aqui é um desenho de Darwin nas Galápagas, observando as tartarugas. Que também eram de suas paixões, assim como os pombos e as plantas. Aqui é uma imagem de Darwin já há alguns anos antes de falecer. Ele sendo planta e famoso, né? Larva grande, casaco preto. E o que ele falou sobre viajar. Qual é a importância que tem a viagem das pessoas, né? Muito bem. Darwin observou certas coisas. Por exemplo, existem uma variação natural de cenouras, por exemplo. De pombos, de cachorros. E o ser humano, por algum motivo, pode achar que a cenoura alaranjada tem uma cor mais agradável do que uma cenoura mais pálida ou mais escura. Ou que um milho, todos os grãos mais claros ou amarelos, seja mais bonitinho do que um milho desta forma. E a mesma coisa com os cachorros. Alguns criadores de cachorro, pegam os filhotes cada vez menores. Até aqui você tem, depois de muitos anos, selecionando sempre os filhotes menorzinhos e os adultos menorzinhos. Fazendo com que eles cruzem. Você vai ter um chihuahua. Ou você gosta de um cachorro grande, você vai sempre favorecer nas suas criações os filhotes maiores. Existe uma variação natural de filhotes, é sobre ela que você escolhe. E você vai fazer o que se chama de seleção artificial. Você vai escolher o que te agrada para originar uma raça nova de cães ao longo de muitos anos. A mesma coisa se aplica ao gado, se você tem várias cabeças de gado, você escolhe as melhores para usar em originais descendentes. Foi dessa forma que, desde que o cachorro foi domesticado há cerca de 10 mil anos, a partir de algo que era bastante parecido com o lupo, se originaram todas essas raças de cachorro. Hoje, eles são considerados uma única espécie ainda. Tudo é canos comunes, se não me falha a memória. Então, é uma única espécie. Podem cruzar e originar descendentes férteis, todas as raças de cachorro que existem aqui. Esses tipos de cachorro aqui seriam subespérsias, na verdade. Isso no conceito genético. É possível esse transar aqui com esse originar descendente férteis. Agora, se a gente for parar para pensar naquela pergunta que eu fiz, esse cachorrinho que é muito pequeno na natureza, se soltar junto com esse, e essa for a fêmea e esse for o macho, será que ele vai conseguir? Bem, pessoal, será que ele consegue recondar a fêmea? É isso aí. Então, morfologicamente, pode ser que já sejam espécies diferentes. Mesmo se aplica aos frangos. Hoje em dia, quanto mais rápido o frango crescer e mais massa ele tiver, melhor. Então, se eu for um criador de frangos, eu vou deixar de lado esse frango aqui e conscientemente vou selecionar esse aqui. A mesma coisa eu posso fazer com o programa de computador. Eu fiz um programa de computador assim e outro assim. Eu tenho um problema que é Y. E esse programa aqui, ele é mais robusto e resolve melhor o problema. Então, eu estou selecionando artificialmente entre dois programas. Pensando em programas de computador, como teria que ser aqui uma seleção natural? Eu teria que ter um problema e um programa cuja a primeira linha dele é fazer cópias. Então, a primeira linha do programa é faça uma cópia de mim mesmo. Ou poderia ainda colocar no código desse programa o seguinte. Faça uma cópia de mim mesmo e permita que algumas linhas sejam trocadas, originando até mesmo programas completamente falhos e que não sirvam para nada. Ou faça 10 milhões de cópias minhas, cruzando em linhas que talvez nesses 10 milhões, somente 221 programas funcionem. Mande todos esses programas resolver o problema nesse instante. E selecione aquele programa através de critérios que melhor resolve o problema. Elimine os programas que não resolvem o problema e faça com que o programa que conseguiu resolver o problema origine mais descendentes. Isso seria, não sei se vai ficar claro para vocês entenderem, o conceito de seleção natural de programas. Eles teriam que ser criados naturalmente e aí existiriam uma quantidade absurda de programas e muitos deles inúteis. E aí, face ao problema, o melhor programa emergeria. Vejam que não há uma seleção artificial, ou seja, eu olho para o programa, eu mexo no programa, altero as linhas e vejo o resultado e seleciono o melhor programa. Eu deixo, praticamente, o programa com a capacidade de se reproduzir, originar programas muito parecidos com ele e também muito diferentes dele. E esses milhões de programas resultantes vão ser colocados frente ao problema. E aí eles vão tentar resolver o problema. Então, se vocês forem pensar em programação, vocês teriam que criar programas capazes, da primeira coisa, criar novos programas e criar variação de programas, que a gente vai ver o seguinte, só é possível haver seleção natural e até mesmo artificial se houver variação. Se houver só um programa, ele vai ser sempre o melhor para resolver o problema, não é mesmo? Então, só existe seleção artificial e natural quando existirem variação de programas. Qual é a origem da variação na natureza? Essas são as mutações. Qual seria a origem da variação dos programas na informática? Teria que ser alguma parte do código que falasse que crie linhas novas, tantas quanto forem necessárias, ou aleatoriamente, ou até mesmo embaralhe aleatoriamente as linhas do próprio programa. Então, aqui, com essa breve explicação, já surge a primeira coisa que eu penso, que é difícil você fazer, você simular a seleção natural, completamente natural, de programas de computador. Você vai ter que ter um poder computacional absurdo, e talvez 99,9% dos programas originados, eles vão ser falhos. porque você deveria deixar, você deveria criar uma forma do processo rodar no computador sem praticamente interferência humana, teria que evoluir naturalmente. Então, a mensagem que eu deixo, por enquanto, sobre programas de computador evoluírem, é que, ainda, a atuação de um homem com critérios de seleção artificial, talvez produza programas mais rapidamente, e mais eficazes, do que deixar a seleção natural de programas operar. Atualmente, eu penso assim, que é difícil a gente conseguir fazer um resultado melhor com seleção natural de programas, do que com seleção artificial de programas. Eu posso estar enganado se a gente conseguir passar todas as informações para o pessoal da Informática, e eles pensarem melhor sobre isso, em termos evolutivos. Eu vou continuar agora com uma série de coisas sobre evolução, mas eu achei interessante, já no começo aqui da palestra, falar um pouco sobre como poderiam ser os programas. Continuamos. A seleção artificial também foi resultado da seleção artificial dos diferentes legumes que a gente tem hoje, a partir do legume único. Alguma variação foi originada em outros tipos de legumes. A indústria tem submetido resultados muito interessantes de melhoria, tanto na quantidade de graus produzidos, como na qualidade, com base na escolha de genótipos, fenótipos até, que é o que a gente enxerga de nível. Vocês podem ver alguns deles até sobre isso, isso é uma evolução dos traíos links. O que Darwin observou, ele conversou muito com os criadores de pongo, é que os criadores de pongo, como o pongo se reproduz rapidamente, tem que gerar ciclos curtos, existe sempre a produção de descendentes, existe uma grande variabilidade genética, e as características desse pongo, desse pongo, são passadas de pais para filhos, e até descendentes da terceira, quarta, quinta geração, só que é uma proporção menor das características. É possível você escolher esse pongo aqui como o pongo que você gosta, escolher a fêmea para ele, eles vão originar descendentes que vão ser talvez com a patinha um pouco mais longa, com a patinha um pouco mais curta. Você pode favorecer os descendentes que tem a patinha mais longa, e fazer com que eles se cruzem novamente. Ou pegar esse pongo aqui, e sempre cruzar os filhos dele com esse, os filhos dele com esse, de novo com ele. Então seria esse cruza com esse, o filho vai se tornar esse aqui, por exemplo, cruza de novo com aquele lá, se der tempo, às vezes dá tempo, esse ainda está vivo e tem algumas gerações novas. Isso se chama, você vai fazer o seguinte, quando você sempre cruza um pongo que você é, quer, que ele fique parecido com aquele lá, você cruza ele, cruza o filho dos dois, quanto mais você cruzar os descendentes desse primeiro casal com o pongo que você quer, mais vai passar as características desse pongo aos descendentes aqui. Então é dessa forma, eu não sei se eu consegui explicar isso, vocês pensem depois, que são produzidos os pongos com as características de algum pongo que ele serve de reprodutor, vai reproduzir várias vezes até que a característica dele seja passada aos descendentes. Dessa forma são produzidos pombos de diferentes características. Isso se chama seleção artificial, ou seja, você força cruzamentos com determinadas características que você deseja. Você pode simplesmente ir cruzando os pombos aleatoriamente e escolhendo as características também. É possível formar pombos diferentes assim. então na verdade o próprio homem ele atua como Deus aqui fazendo a seleção dos organismos como ele deseja. Então essa foi a primeira evidência que Darwin teve sobre a seleção artificial. Ou seja, é possível que depois de tanto tempo esses pombos sejam tão diferentes daquele original que você já orfologicamente como a gente viu com os cachorros seja impossível ele cruzar e originar descendentes férteis e aí já quando não consegue cruzar e originar descendentes férteis entra no conceito de uma nova espécie. Então assim é que se originariam as espécies. Quem assistiu aquele filme da família Adams vai se sentir familiarizado com esse povo aqui. Darwin sabiamente anotou tudo isso e maquinou durante 20 anos para explicar todas essas nuances que eu estou explicando aqui não só com pombos mas também com cachorros com plantas com cactos com tartarugas e com pássaros. Após 20 anos ele escreveu o seu famoso livro demonstrando com vários exemplos como a seleção artificial funciona primeiro e depois como esse fenômeno da seleção ele ocorre naturalmente as forças que existem na natureza elas acabam selecionando quais são os animais mais adaptados a situações e eles vão ser os animais do futuro. Então alguns animais tem ferramentas mais apropriadas para certo alimento que está disponível na natureza. Se forem frutos difíceis de abrir aqueles animais que no momento tem a variação de bicos natural eles não vão conseguir abrir o fruto e vão passar fome e talvez não consigam nem se reproduzir e originar descendentes férteis. Então os bicos menos adaptados em algum momento da vida desses pombos em alguma ilha como Galápagos para um determinado recurso que o clima está oferecendo naquele momento naturalmente fazem com que certos animais por simplesmente eles terem aquele bico um pouco melhor para aquela situação naquele tempo passem descendentes passem seus gêneros adiante e originem uma linhagem de bicos com sucesso. E assim essas outras indivíduos populações ou até mesmo espécies com bico não tão bom para aquela situação acabam extintos. Assim também a evolução a teoria da seleção artificial e da seleção natural não só explica a origem das espécies mas explica também porque algumas espécies são extintas. Vejam só como é importante esse trabalho. Essa foi a grande descoberta de Darwin como é possível se originar espécies a partir de uma espécie existente que tenha variabilidade e herdabilidade. Mas não foi só isso que Darwin estudou e descobriu. A gente vai ver que o trabalho dele vai muito mais além da descoberta de várias outras coisas. esse é o famoso livro vocês podem encontrar ele online aqui nesse site vocês podem baixar o PDF e ler o livro. É um livro que vai a leitura dele vai começar com a seleção artificial e ao longo do livro vai repetir bastante algumas coisas a fim de fixar realmente o conhecimento. As ideias são bastante simples mas são geniais em termos de explicação do que acontece com as espécies como elas se origem como elas se transformam e esse processo ele não é um processo tão rápido é um processo que às vezes é demorado e a necessidade de explicar ele é com fósseis embora em alguns casos a evolução possa atuar incrivelmente rápido são exceções na verdade Darwin estudou também o comportamento dos animais ele já estava preocupado com a herança dos comportamentos então a investigação dele principal embora ele não quis publicar para não ser classificado pelos religiosos de onde viria nós essa era a grande pergunta de Darwin então ele pensou em comparar as emoções nossas com vários animais quais animais se pareciam mais com a gente quais poderiam ter sido nossos ancestrais e aqui é o estúdio com fotografia Darwin trabalhou paralelamente ao surgimento da fotografia e tem várias histórias interessantes aí sobre o ser humano ser capaz de se reconhecer no espelho e alguns outros animais não serem capazes então tem cenas famosas aí aqui tem várias publicações do Darwin vocês podem ler sobre várias coisas geologia e reprodução de plantas os mais variados temas ele investigou ele estava interessado em saber se algum outro animal conseguia se reconhecer no espelho como agente e não atacar o espelho como alguns passarinhos fazem com o retrovisor dos carros curiosamente emocionantemente quando ele mostrou o espelho para os macacos os macacos em vez de atacar o espelho eles começaram a ver como eles estavam tão bem a barbinha tá legal foi aí que Darwin teve a primeira ideia de que a gente poderia ter se originado de algum macaco só que existe uma grande confusão que as pessoas fazem que é querer comparar os macacos que existem hoje como sendo o macaco que originou o ser humano não é isso a verdade mais próximo da verdade que pode existir que é um macaco que foi extinto ele não existe mais para a gente comparar ele com o osso então quando a gente vê o macaco atual o chimpanzé e diz ah essa é a origem do homem tá errado falar isso o macaco que originou o homem ele já tá extinto e talvez ele fosse muito mais parecido com a gente do que esse chimpanzé que existe hoje embora o chimpanzé que existe hoje é muito parecido com a gente só não faço essa confusão então falar ah mas eu não vejo nada não vejo nada desse menino tentar o chimpanzé com o homem claro o chimpanzé ele não originou o homem esse chimpanzé que existe hoje prova é que a gente tá junto com eles né não antes dele nem depois dele depois de um outro chimpanzé isso é o que eu quero afirmar aí tem arvorezinha onde ele trabalhava um dos lugares que Darwin costumava frequentar hoje virou cidade na época que era zona rural e aqui alguns dos cientistas que eu considero os grandes três aí Darwin colocaria junto grandes perguntas de Darwin com outros outros tópicos por exemplo água do mar mata sementes a fertilização das plantas foi ele que talvez tenha sido um dos primeiros a estudar a tendência das espessas em formar variedades vitalidade de sementes ele trabalhou muito com sementes longevidade de sementes fertilização cruzada das plantas foi Darwin um dos primeiros a descobrir que o cruzamento entre parentes origina indivíduos mais fracos a enfrentar o mundo do que o cruzamento entre indivíduos distantes geneticamente e por aí vai vocês podem ler depois já estudar um pouco de inglês inúmeras coisas interessantíssimas se a gente tivesse hoje eu por exemplo como pesquisador tivesse uma pergunta dessas na cabeça eu me consideraria satisfeito trabalhou muito com geologia e por aí a gente consegue ver até onde ia a mente de Darwin primeiro número da Nature tinha um artigo de Darwin aí embaixo que é esse artigo aí crescimento em relação às situações de dificuldade essa é uma das ideias também importantes da evolução que é o ambiente que determina quem vai se dar bem por exemplo em um lugar muito frio existe a variação natural de pelagem por exemplo de urso se aquele urso que tem a pelagem mais fina vai morrer não vai originar descendentes férias então o ambiente ele tem uma força muito importante na seleção natural como a gente vai perceber em computação isso também é uma coisa interessante para vocês pensarem que são as dificuldades do ambiente por exemplo de uma rede de computadores ou até mesmo o ambiente físico do hardware que vai talvez selecionar o melhor hardware o melhor software para resolver determinadas situações então um bom software é aquele software que vai responder bem ao ambiente certo e depois que o cara estudou 20 anos e fez tantas descobertas importantes ele foi taxado de alguém que nos quis comparar ao macaco foi ridicularizado perseguido e por isso talvez ele tenha guardado os livros até o último momento para publicar só quando ele soube que alguém tinha descoberto as mesmas ideias sem ter conversado praticamente com ele chegaram às mesmas conclusões que a seleção artificial existia que a origem das espécies poderia ser dessa forma e que Darwin resolveu publicar a origem das espécies e o crédito e o crédito da descoberta acabou sendo dividido com outro pesquisador que é Alfred Russel Wallace que na Austrália havia escrito um livro com ideias muito semelhantes muito bem muito bem a gente deu uma introdução a seleção mas agora vamos entrar em detalhes o que é necessário a ver e isso é importante para quem vai fazer a seleção artificial dos softwares quais são os ingredientes necessários para ver uma seleção natural época de copa do mundo a gente pode colocar uma brincadeira até como a seleção funciona tem que até roubar o intermercado como a seleção funciona vamos lá então a seleção é só parte do tema evolução tem muito mais coisa por trás a gente vai ver depois eu coloquei aqui os pilares necessários para serigir o tempo da seleção o que é necessário a ver para que haja a seleção natural é preciso haver variação você tem que ter organismos diferentes você pode substituir a palavra organismo por software tem que haver 50 tipos diferentes de softwares e a gente pode pensar até em modelos de software para mudança climática por exemplo tem que haver vários cenários de mudança climática para você selecionar o melhor modelo eu vou fazer um breve intervalo eu já volto vou dar um pause aqui eu já volto bom voltamos então aqui eu estava explicando quais são os pilares da evolução é preciso haver uma variação ok se houver só um tipo de organismo único indivíduo ele não faz verão ele não vai fazer não vai haver seleção que só existe um indivíduo então é necessário pelo menos dois indivíduos para que ocorra a seleção entre o melhor eles originem variação também na época da reprodução por isso que se diz que se houver só um indivíduo ele já está extinto não tem como se reproduzir a menos que ele seja clonado ou que ele seja hermafrodita aí está um exemplo bastante claro da variação que existe naturalmente nos organismos vivos e aí você vai fazer a seleção artificial naqueles pés de alface que melhor ter agrado então um dos critérios que exigem é a exigência para a seleção é que tenha variabilidade o interessante é a gente pensar em qual é a origem da variabilidade a gente vai falar sobre isso a morte é importante por incrível que pareça se não seus organismos todos sempre vivessem e originassem descendentes férteis e que herdam as características haveria uma grande confusão na realidade haveria indivíduos extremamente pouco adaptados às situações estariam sempre se reproduzindo na natureza aquelas plantas mais fracas tendem a morrer antes mesmo de ter se originado descendentes férteis então é dessa forma que as melhores plantas seguem adiante originando até mesmo novas espécies e as plantas menos adaptadas acabam se extinguindo populações se extinguem comunidades se extinguem e em último caso espécies se extinguem então existem vários níveis o indivíduo uma pessoa uma família um grupo de pessoas uma comunidade uma população e a espécie então uma característica importante que surge aqui é o indivíduo ele não evolui isso tem que ficar muito claro por exemplo no momento que eu nasci eu vou ser como eu sou só vai haver seleção no momento que eu originar três filhos trocar material genético com uma fêmea da espécie e aí das três crianças originadas uma pode nascer cega e cair no abismo e morrer antes mesmo de ter originado descendentes férteis enquanto as outras enxergam conseguiram outros parceiros e originaram descendentes férteis então indivíduos eles não evoluem você vai nascer como você é e vai morrer só vai haver evolução na hora da troca de material genético isso é na espécie humana é uma regra bastante útil para muitos organismos então tem o exemplo clássico das baratas as baratas primitivas elas eram estúpidas elas não se escondiam algumas se escondiam da luz mas a maioria era as cinzas eram as a maioria das baratas que existiam eram as verdes aqui elas não tinham medo da luz elas ficavam quando a pessoa estava com a luz acesa a pessoa enxergava elas pisava e matava só que havia umas baratas que naturalmente tinham medo da luz então a variação das baratas proporcionou isso essas que tinham medo da luz quando o ser humano via que tinha uma barata na casa ligava a luz para ir matar elas se escondiam se não enxergava elas ia lá e matava as bobas de novo que não tinham medo da luz isso explica porque hoje em dia quando você liga uma luz e tem uma barata ela provavelmente vai fugir porque só as baratas que não são estúpidas ficaram aí e não morreram na verdade se a gente for parar para pensar a fundo sobre o que Darwin descobriu e o que Dawkins também tem escrito nos seus livros a gente vai falar mais adiante sobre isso a gente vai perceber que não existe muito isso de barata inteligente e barata estúpida a barata não tem cérebro como agente ela não é tecnicamente inteligente ela só escapa porque já estava no código genético e dela a avaliação natural dela ter medo da luz coincidentemente hoje em dia a maioria das baratas que morrem são aquelas baratas que ainda são não tão adaptadas a isso elas não fogem e a gente enxerga e mata ou também não são tão rápidas então a barata no caso ela não está nem pensando eu vou olhar tem uma luz eu vou fugir da luz eu vou escapar do ser humano ela não está com esse raciocínio outro pilar a competição então existe competição os melhores sobrevivem isso é mais comum em animais a gente percebe isso o mais rápido foge o mais lento acaba pego pelo leão a gente for parar para pensar em animais fugindo a competição ela sempre vai ser uma resposta em relação ao ambiente aquele que está respondendo melhor ao ambiente ou aos outros organismos envolvidos façam sempre essa analogia o organismo sendo um software o pessoal da informática vai pensar assim aquele software que melhor responde ao tráfego da internet é o que vai ser selecionado como o melhor softwares ruins vão ser vão morrer por exemplo hoje em dia existem certos mecanismos de busca e outros foram extintos esse é um bom exemplo de como se extinguem coisas também no reino da informática não só no reino vegetal e animal então competição aquela melhor performance ela vai sobreviver e as pessoas vão passar um disquete ah esse programa aqui é um programa legal esse outro programa aqui eu joguei disquete fora não existe mais que não funcionava vou comprar um programa de computador hoje que melhor resolve a minha situação e é interessante a gente pensar toda a situação da informática essa questão dos vírus tudo foi uma questão uma terminologia usada em biologia se a gente for parar para pensar então façam sempre esse paralelo aqui tentem entender e pensar nas implicações do que eu estou falando em termos do organismo aqui ser um programa a competição é fundamentada no ambiente o ambiente vai selecionar é o agente de seleção e aí vai ter a seleção artificial na informática os programas são selecionados em sua maioria artificialmente dificilmente vai acontecer aquele ambiente que eu falei dos programas fazerem cópias de si permitirem linhas que não tem nada a ver muitos programas que não funcionem e isso ser totalmente automatizado e imposto a uma situação de ambiente para resolver os problemas na verdade existe muito mais a seleção artificial e informática do que a seleção natural então é um grande desafio fazer um ambiente uma emulação de um ambiente de seleção natural e informática a minha ideia com essa palestra é justamente colocar essas ideias de biologia para que fique mais claro realmente o que seria a evolução de programas de informática com base nos conceitos de evolução biológica vocês que vão construir talvez o emulador pensem no que eu estou falando consigam fazer um sistema computacional fidedigno ao sistema biológico para não cair em erros aqui conceituais qual é o quarto pilar da evolução herdabilidade de nada adiante eu falei como eu falei os indivíduos não evoluem de nada adiante eu fazer um excelente programa de computador com uma única cópia colocar no disquete e o disquete cair dentro de uma fossa sanitária se extinguiu ali a agem daquele programa de computador pois eu não fiz cópias o pessoal da informática está familiarizado com isso se você não faz cópia por melhor que seja o programa que você inventou se teu computador queimar e você não fez cópias você perdeu então os organismos biológicos é a mesma coisa tem que haver da habilidade ou seja aquele programa que é bom que resolve os problemas aqui das plantas dentro do código genético da planta está escrito faça uma cópia de mim mesmo talvez não exatamente igual pois dois organismos se misturam para criar as cópias e aí que está também uma outra questão interessante seria como se dois programas pudessem se reproduzir copiando linhas um do outro e originando um terceiro quarto quinto programa mas eles tem que herdar o código faça uma cópia disso que deu certo e essa cópia tem que conter todo o código e talvez até mais algumas coisas de um outro código um novo programa um programa alterado mas é necessário que haja uma cópia essa cópia tem que herdar as características por exemplo por exemplo um exemplo bastante fácil de entender como funciona a irritabilidade eu nasci com um código genético que determina que se eu me alimentar bem eu vou ter 1,80m só que eu resolvi a partir dos 14 anos de idade fazer musculação e me tornei extremamente forte se eu escolher uma parceira e tiver um filho ele não vai nascer forte ele vai nascer com o código genético determinando certas situações caso meu filho também fizer musculação ele poderá se tornar forte então o indivíduo não evolui por causa disso porque no código genético não vai ter certas coisas você vai ter que fazer a vida inteira uma musculação para ser forte existem outras coisas que são herdadas por exemplo você não precisa ir em uma academia para ter um olho preto ou um olho azul você vai nascer com ele ok então isso é uma coisa importante da gente pensar quais coisas por mais importantes mais boas que sejam a gente vai adquirir ao longo da vida mas não vai originar um descendente com elas isso é importante na evolução dos organismos vivos muitas características não são herdáveis por mais inteligente que você tenha se tornado aperfeiçoando a sua mente e estudando seu filho pode nascer uma pessoa extremamente padrão não pode não nascer com toda aquela bagagem que você estudou ao longo da vida ele vai nascer zerado como a gente diz isso implica nos músculos na inteligência a maioria das coisas você vai nascer zerado você vai adquirir com o treinamento das características existem é claro coisas no código que dão uma facilidade para a pessoa mas isso não é não é a todas as características que você vai ter isso então Darwin descobriu amargamente na história de uma de suas filhas sobre algumas coisas que acontecem quando você escolhe indivíduos aparentados para originar descendentes ele desconfiava que havia problemas de cruzamento por exemplo você cruza com tem uma relação sexual com a sua prima talvez origine crianças com problemas ele suspeitava disso por causa do falecimento de três filhos inclusive a filha que ele mais gostava faleceu ele começou a suspeitar que teria sido talvez pelo que a gente chama hoje de depressão genética em bridge ou seja na nossa carga genética tem leis que dizem que se você se cruzar com aparentados poderá no código genético deletar esse indivíduo ao longo da sua vida ou ele vai ser o indivíduo mais fraco então a gente evoluiu para que os nossos genes embaralhem bastante os genes que embaralham um pouco tendem a originar indivíduos com problemas eles morrem antes de originar descendentes verdes essa questão da herdabilidade é necessário estudar também a obra de Gregor Mendel para entender e o quinto pilar para existir seleção artificial e seleção natural principalmente é a mutação então vocês podem pensar como eu vou simular um ambiente de seleção natural em computação eu preciso ter todas essas características aqui nos programas de computador eles tem que variar naturalmente eles tem que morrer eles tem que ser colocados à prova frente ao ambiente eles tem que competir eles tem que fazer cópias de si mesmo e herdar as características deles e os programas teriam que sofrer mutação imagine isso ou seja teria que vir uma linha de um outro programa teria que do nada entrar uma linha no programa sair uma linha do programa aí você estaria fazendo um programa que simularia emularia a seleção natural de programas de computador esse é o tubapássaro um exemplo de mutação para vocês pensarem na mutação esse é um experimento que Darwin fez com competição ou seja ele deixou as plantas competirem naturalmente para ver qual planta dominaria um quadrado de um metro quadrado no caso de grama hoje a mutação é considerada um dos pilares mais importantes ela é considerada a fonte da variação só há variação genética quando houver pelo menos houver a questão da mutação e também a variação genética ela é trocada entre os indivíduos existentes então a recombinação genética pensem no que seria necessário para fazer a evolução de programas de computadores eles teriam que em algum momento cruzar as linhas entre eles trocar linhas de código a mutação ela é boa ou ruim se eu criar uma nova linha de código ela poderá atrapalhar na resolução do problema que eu estava pensando mas poderá por algum motivo resolver um problema que eu jamais havia pensado então essa pergunta ela é capriciosa não existe uma resposta para a mutação essas são mutações que ocorrem nas plantas numa época evolutiva há 10 milhões de anos atrás poderia ser vantajoso para o gerassol ser daquela forma ali hoje pode ser que não então a mutação ela não é nem boa nem ruim embora para o produtor desse abacaxi é claro que ele vai escolher esse tipo de abacaxi em detrimento desse para propagar os próximos abacaxis ele pode até pegar toda a plantação e arrancar esses aqui e vender e plantar tudo desse só que num futuro longínquo um abacaxi grande poderá ser até um problema vocês podem imaginar uma situação em que um abacaxi grande seja um grande abacaxi na verdade existem casos também no ser humano de mutações por exemplo hoje pode ser que uma criança ter tantos dedos não seja nada importante e até ruim num futuro longínquo pode ser que uma criança assim seja a chave para ela progredir em relação às outras crianças a mesma coisa com o milho muitas das coisas que hoje a gente considera economicamente viáveis são mutações por exemplo essa maçã verde ela é uma mutação hoje ela é considerada agradável mas quando ela se originou há muito tempo atrás talvez as pessoas não quisessem comê-la esse pimentão será que ele é importante como mutação se você for pensar em lavar ele talvez não seja o melhor pimentão do mundo talvez ele fique cheio de terra e tenha dificuldade essa questão da habilidade ela é uma questão que tem sido recorrente em algumas discussões sobre a tecnologia por exemplo há alguns meses eu li esse livro sobre uma visão bastante tecnicista de como a tecnologia poderá resolver os problemas da humanidade até o meu irmão me passou o livro para que eu lesse para eu ver se o livro realmente considera alguns aspectos evolutivos aqui e que poderia ser discutido em relação ao livro se as promessas de um futuro bastante promissor com base na revolução da tecnologia seriam um futuro viável para a humanidade uma das questões que Ray Kurzweil coloca no livro é que as inovações tecnológicas elas poderiam fazer com que o ser humano viva cada vez mais por exemplo um bom remédio um coração com uma válvula artificial um chip que você coloca no cérebro e seu cérebro tem um desempenho melhor tudo bem eu acho válido o que ele escreveu só que o Kurzweil esqueceu de um detalhe qualquer inovação tecnológica que você implementar no ser humano ela vai morrer com o indivíduo ou seja se você colocar um chip de computador na cabeça de uma pessoa essa pessoa ela vai ter a sua mulher vai ter os filhos eles não vão nascer com o chip o chip não é herdável você vai ter que colocar o chip no moleque depois ou até mesmo outras coisas então o Kurzweil ele fala em vários caminhos para o ser humano atingir o que se chama de imortalidade ou de horizonte de vento e como é que se chama outra palavra limiar de um futuro onde nós conseguiríamos transcender a nossa vida banal aqui de imortalidade imortalidade na verdade uma forma seria as tecnologias no auxílio do corpo humano eu vejo como um problema não há como você incorporar no nosso código genético um marca passo por exemplo então nós vamos ser prisioneiros da nossa herdabilidade da nossa variação natural o material genético que a gente dispõe para melhorar o ser humano ele já existe e é o que ele existe vocês não podem melhorar o ser humano de forma que ele melhore em termos de herdabilidade ou seja por melhor que você transforme em um indivíduo ele não vai herdar isso ainda então eu coloquei a seguinte slide aqui coloquei uma criança não muito feliz sendo que ela não vai nascer com o marca passo por mais inovativo e interessante que seja tecnologicamente então o ser humano ele está preso ao seu código genético se você quiser melhorar o ser humano você tem que partir do material genético existente você poderá melhorar indivíduos mas não a espécie humana como um todo em termos do seu futuro se uma pessoa hoje viveu 200 anos devido a marca passo ou qualquer outra coisa que você tenha incorporado tecnologicamente a ela o filho dela vai nascer programado para viver 70 anos novamente só que Curvell põe um caminho mais interessante no livro dele que é o seguinte o nosso hardware é o nosso corpo e o nosso software é o nosso código genético se a gente se libertar desse corpo e migrar para dentro de um emulador e a gente vivesse dentro das máquinas como um programa de computador toda essa questão da herdabilidade ela estaria superada e a gente conseguiria ultrapassar essas dificuldades esse caminho eu acho válido no livro então essa é a minha opinião sobre o livro do curso em termos da herdabilidade e da gente se libertar do corpo aí a gente conseguiria ser só software e não hardware e a gente rodaria no caso dentro da máquina é uma coisa bastante controversa esse livro e eu acho interessantíssimo o livro em termos de ideias muito bem uma outra questão importante é a questão da genética tudo tem a ver com genética e somente isso foi descoberto depois que Darwin propôs o modelo de seleção natural e artificial foi que as suas bases genéticas foram suficientemente descritas e modeladas matematicamente com base em um trabalho interessantíssimo de um padre que é Gregor Johan Mendel eu vou só falar um pouco do Mendel e eu vou encerrar essa parte número 1 do assunto de evolução então os mecanismos da heredabilidade foram descobertos por Mendel engraçado sobre Mendel é que a sua obra praticamente quase que acabou desconhecida suspeita-se ainda hoje se Darwin teria conhecido a obra de Mendel ou o contrário eles foram quase que contemporâneos em sua vida e Mendel tem características bastante interessantes ao longo da sua vida ele não conseguiu dar aula nem para criança quando ele era padre porque achavam que ele não dominava suficientemente biologia parece até piada eu falar isso agora só que um cara muito sossegado e tranquilo ele tinha o jardim com as ervilhas e foi ele quem descobriu o mecanismo da hereditariedade ou seja que as características genéticas que são favoráveis elas são herdadas e ele escreveu dois trabalhos em alemão ele era suíço na verdade se não me falha a memória e foi ele que descobriu a base estatística para você saber essa história de ter filhos com olhos azuis e olhos pretos os genes que são dominantes os genes que são resistivos todas essas questões e as proporções que você pode esperar nas gerações de filhos netos e bisnetos foi descoberto por Mendel então o trabalho de Mendel ele é importantíssimo para você saber quais são as possibilidades matemáticas dos programas de computador por exemplo que são os códigos genéticos ou seja quantos programas de computador você tem que fazer por exemplo para ter 1% de programa com sucesso para resolver um problema a gente pensando sempre na informática aqui aí a gente volta lá para o segundo grau quais são as leis de Mendel a lei da uniformidade da geração de filhos isso é bastante fácil de entender se você pegar azão-azão como indivíduo de olhos pretos e azinho-azinho como indivíduo recessivo de olhos azuis que é uma característica muito rara e você promover a fecundação entre esses dois indivíduos você vai originar uma geração F1 de filhos todos de olhos negros pois ele é dominante sobre olhos azuis só que ele vai carregar o gene dos olhos azuis no momento que você cruzar aqui nessa parte aqui da apresentação esses originados do primeiro cruzamento vai haver uma outra proporção estatística para um gene de uma única característica que é os olhos azuis vai se originar novamente 25% de indivíduos com olhos completamente negros vai se originar 25% de indivíduos de olhos completamente azuis e vai se originar 50% de indivíduos mistos que são dominantes tem olhos negros mas carregam os olhos azuis ok então essa é uma característica dos programas de computador da natureza eles levam uma solução que é olhos pretos mas eles levam uma solução alternativa estatisticamente num programa que é olhos azuis evolutivamente isso faz todo sentido os seres vivos eles carregam uma solução para hoje uma solução que pode ser importante para o futuro essa parte aqui nada mais é do que aquela parte lá ok agora percebam que tudo que eu falei aqui para olhos azuis pode ser completamente diferente para cabelos encaraculados e níveis então essa é a segunda lei de Mendel ou seja a lei da segregação independente da geração número 2 e aqui ainda é a lei que fala das proporções então ele calculou essas proporções para irvílias e também eu coloquei aqui a cor dos olhos que é um exemplo mais palpável para o ser humano eu por exemplo quando era criança eu tinha olhos azuis até dois meses de idade então eu tenho quase certeza que eu sou azão azinho porque meu olho era azul na terra infância e depois se transformou em um olho castanho uma família que tem olhos azuis tanto pai como mãe só vai originar descendentes com olhos azuis aí você sabe até quem pulou a cerca nesse tipo de situação ok então os caráteres a cor da semente por exemplo e a cor da flor nada tem a ver um com o outro essa regrinha vale para um e uma regrinha completamente diferente pode estar valendo para outro essa é a segunda lei de Mendel aqui vai entrar uma parte um pouco pesada de genético o que é um alelo eu não sei se vou chegar entrar em detalhes sobre isso que essas palavras elas tem uma certa confusão e até uma dificuldade das pessoas assimilar toda essa formulação denominações vocabulário genético o que é um alelo é uma diferente versão do mesmo gene então os genes eles também carregam isso dependendo de uma situação do ambiente imagine isso a resposta poderá ser uma isso é notável no peixe palhaço dependendo da temperatura do oceano esse peixe palhaço não é por isso que se chama palhaço ele vai ser fêmea ou macho então a expressão sexual dele está vinculada a alelos ou seja dependendo da temperatura a versão masculina vai dominar e a versão feminina vai ficar reduzida então isso que é um alelo voltando as mutações elas são bastante raras aqui existe um texto que vocês podem ler eu não vou entrar em detalhes sobre os tipos de mutação que existem o interessante aqui é perceber que na natureza as mutações elas são fenômenos bastante raros muito raro acontecer uma mutação 0,001 acho que é uma em 10 mil que acontece se ocorresse uma taxa maior de mutação haveria tanta variabilidade talvez que a seleção natural seria confusa na verdade então talvez até a taxa de mutações ela tenha evoluído conforme os outros organismos evoluíram para uma taxa baixa a fim de que coisas novas são colocadas no código ou modificadas de forma com que os organismos consigam lidar com isso em fácil ambiente isso é bastante importante vocês pensarem agora nos organismos como programas de computador se você modifica muito um programa de computador ou muitas linhas o funcionamento dele pode ficar comprometido isso pensando em uma emulação natural de programas se criar versões muito diferentes pode ser que a maioria dessas versões não respondam a nenhum estímulo ambiental não resolvam nenhuma questão prática então a taxa de mutações ela é baixa talvez por isso o mais interessante que a gente pode falar aqui sobre as mutações é que no começo da vida no planeta elas aconteciam talvez em uma taxa maior e a troca de material genético ela ocorria não somente na origem de os pais fecundando e originando filhos acontecia muita confusão no começo da evolução acontecia de espécies trocarem genes com outras espécies e isso se chama transferência horizontal de genes em bactérias isso ainda acontece isso é uma coisa interessante se falar sobre como origina a troca de material genético ela transcendia as espécies hoje ela não transcende então a diversidade e a variação genética de bactérias era imensa as bactérias estão hoje ainda aí devido a essa transferência horizontal aqui existem pré-requisitos para que ocorra uma mutação e algumas coisas que a característica do nosso planeta fazem com que ocorram mutações nos nossos organismos a nutrição a idade a temperatura a radiação solar e até a nutrição sobre plantas é interessante falar uma região aqui próxima de São Paulo que é Poços de Caldas existe alta incidência de raios gama que são os raios adivindos do sol são partículas que promovem as mutações nas plantas então a mutação ela pode ter taxas maiores do que aquele nível para 10 mil dependendo da radiação solar algumas mutações que não tem utilidade elas são mantidas no corpo das pessoas por exemplo pelos hoje em dia a gente consegue com um agasalho resolver esse problema mas ainda a gente nasce com um bigode então o nosso código genético ele é um código robusto ele tem alto poder computacional ele resolve os problemas que tem hoje tem 90% do código genético humano se estima que são partes do programa que estão ali caso precisar no futuro isso também é uma pista para os programadores de computador se eles quiserem fazer códigos os códigos para resolver programas em termos de emulação de evolução eles deveriam ser códigos robustos ou seja eles deveriam conter lixo por incrível que pareça linhas lixo que no futuro possam ser acionadas e resolver problemas não esperados imaginem isso em computação aqui um slide do professor Foller falando sobre erosão genética erosão genética são direções tomadas ao longo do tempo evolutivo existem vários tipos de seleção acho que a gente deveria falar antes sobre isso eu vou encerrar essa parte e depois eu vou falar um pouco mais sobre transferência horizontal de genes e vou entrar na próxima parte e muitos outros assuntos que não vai dar tempo de comentar em detalhe sobre outras coisas que estão envolvidas com a seleção a gente vai só dar um pequeno flash do que vai aparecer ainda na próxima apresentação tipos de seleção que deriva genética vocês podem até dar uma olhada ainda nessa apresentação mas a gente retorna a apresentação número 2 aguardem não sei é quando as que a gente que a gente é é que a gente pode às